Para você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pans, aqui na capital dos franceses, Paris. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, para comentar e não deixar escapar nada desse grande jogo. É Paris Saint-Germain. E Paris Saint-Germain. A campanha não começou como eles gostariam. Ninguém gosta de estrear com derrota, Villani. Vamos ver se eles conseguem se recuperar hoje. Kimpembe, Abdudialô. Di Maria. Neymar. Recupera a posse da bola. Florenzi. Derrate. Chega bem, a marcação corta. Cara, cara de peito aberto, sai o goleiro na coragem. No pé dele pega, Caio. Villani, ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem para sair assim. Embapê recebe. Pode fazer para desempatar. Marquinhos. Bola enfiada para correr. Bola enfiada para correr. Guilherme bater. Bateu para o gol. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Nilson, Guilherme, Mbappé. Kimpembe. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Derrate. Mbappé. Toma, na boa, só a bola. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Vem ganhando o campo, Neymar. Retoma uma posse. Toca no Verrate. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Chega bem a marcação e faz o corte. Mbappé dá uma rabiscada para cima dele. Neymar com ela. Jogo parado, é falta e é perigosa. O Neymar bate muito bem daí. É uma ótima oportunidade para ele bater direto para o gol. Tentou direto, passa perto do gol, veio de longe, Caio. A falta foi bem batida. Vilani, mesmo sendo de longe, levou o perigo. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Madame Brion, de toute urgence à l'entrevistada. Madame Brion, merci. Neymar. 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 Ergue a bola para o Neymar. Neymar, olha o gol. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Divide, fica com a bola. Olha isso, olha o gol. Gol. Depois da blitz, é do PSG, Caio Ribeiro. O objetivo é causar o erro do adversário e retomar a bola ainda no campo de ataque. O Paris Saint-Germain faz isso como poucos. Toca de volta. Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. Neymar. Bateu, vai fazer. Defendeu. Atenção, olha a sobra. E, olha o gol. Gol. Falta um. Um gol para o empate. Olha o goleiro mal posicionado. Ele viu e não titubeou, mandou para o gol, Caio. Deixou o gol aberto, Vilani. A verdade é que ele facilitou a vida do adversário. Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo, mantendo a aposta da bola, espaçando o time adversário. Tentava o PSG por ali, o passo é cortado. O passo é cortado. Bola enfiada. Forte demais. Fácil para o goleiro. Curzauá. Enfiou. Bola rápida. Passe perfeito. Olha o perigo. Pega o goleiro. Está viva. Arremesso no ataque. Cobrança ruim, eles perdem a bola. Desperdiçou o arremesso, de graça, perde a bola. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, está na tela. Mbappé avança. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. E aí, Caioba, como é que foi o primeiro tempo do Mbappé? Ele está jogando muito. Vilani já marcou dois. Liderou o time nessa vitória parcial. E pode brilhar ainda mais no segundo tempo. Vitória parcial do PSG. E já está rolando a bola no segundo tempo. Foi limpo na bola. Vem arremesso ali na frente. Ignorou a marcação. Passou de passagem. Perdeu. Estava pertinho, pertinho. Ele manda de graça para o goleiro. Era só atirar do goleiro, mas ele finalizou mal demais. Ele é liso. Não dá para ir no olho. Chega. Só na bola. Marco Verratti. Intercepta a bola no ataque. Foi falta. O árbitro dá vantagem. Segue com o Messi. Para o árbitro. Falta para o PSG. Jogo parado. E pelo jeito, fica só na advertência verbal. Caiu. Essa passou. Mas na próxima entrada forte, ele vai acabar tomando o cartão. O tempo vai passando. Caiu. A famosa cera toma conta da parte. Pega o goleiro. Pega e não larga. Boa cobrança. Perdeu a bola. Mbappé vai progredindo. Cavadinga para encobrir. Golaço. De Cavadinga. Joga a luva, goleirão. Isso aí foi um golaço. O goleiro ainda tentou sair por uma bafa. Tomou a touca. Tá com frio. Pega esse lençol, goleirão. Que cavadinha foi essa. O vilano mostrou muita habilidade. Guilherme. Mbappé. Passe em profundidade. Gol. Mbappé é o nome dele. Vamos rever? O lance começa com essa linda tabela. E o Mbappé foi muito feliz nesse lance. A marcação não fechou os espaços. Ele arriscou dali direto e marcou um belo gol. Neymar. Verratti. Pelo alto. Vai pro Neymar. Neymar com ela. A bola saiu. É só tiro de meta. Gueye. Neymar. Neymar. Vai com a bola em direção ao gol. Dá o bote. Toma a bola. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. O PSG vai puxando o ataque. Ótima enfiada de bola. Gol. Do PSG que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. A posse da bola muda de lado. Mbappé. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Corta a marcação. Que drible. Deixou ele sem pai nem mãe. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Ele achou que não foi. Mas o impedimento está marcado. A chance era boa. Atenção. Vem a alteração em campo. Neymar. Romple a separação. Ferrat. Messi. O PSG gira na frente da área. Buscando o espaço. Trabalha com paciência de bem-pé. A intenção era boa. Mas ela passa longe do gol. É tiro de meta. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. De Maria. Neymar. Toca no Verratti. Para fazer. Para passar na frente. Gol. Que virada. Milagre. Que final de jogo. Conseguiram o gol no final, Caio. Vai ficar ruim para o adversário. Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Bola rápida para o Messi. Para fora. Caio no mano a mano. Ele perdeu. Foi displicente. Tentou tirar do goleiro. Mas pegou mal na bola. Se joga no ataque para tentar o empate no final. Recupera a bola. Um espetáculo na arquibancada. A torcida vai à loucura. Que festa do futebol. A massa veio em peso, Vilani. O time está ganhando. E só faltam mais alguns. Que chance para empatar. Gol. Para deixar. Tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Sim. Tudo igual. Novamente. Jogo parelho. Apertado. Frenético. Finalzinho de jogo. O PSG não quer saber do empate. Ferrat. Ander Herrera. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Neymar. Para desempatar. Atenção. Bote preciso para botar a ordem na casa. Afasta o perigo. Dividida na bola. Bola do PSG. O árbitro dá vantagem. Atenção. Para fazer e desempatar. Perde a chance de vencer no finalzinho do jogo. Oh, Caio. Era o gol da vitória. Vilani. Acho difícil aparecer outra oportunidade como essa. Tentava o PSG por ali. O passo é cortado. Eles vêm para buscar a vitória. Deve ser o último ataque. Gol! Da vitória no finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. aluca. Agora, a maté. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar. Vamos lá! Fimo.